Quem cozinha muito precisa de um fogão eficiente, né? E uma ótima opção é esse modelo de cinco bocas da Brastemp. Gente, ele vem com uma boca chamada Turbo Chama. Ela é muito mais potente e por isso cozinha os alimentos de um jeito uniforme e mais rápido. É ótima pra colocar panelas grandes. Falando nisso, um detalhe que faz a diferença é que as trempes são bem robustas. Assim não corre o risco das panelas ficarem balançando, sabe? Mas e o forno, Lu? Ah, ele tem noventa e seis litros de capacidade. Olha, com esse espaço dá até pra fazer aquele peru recheado que todo mundo gosta. E eu tenho boas notícias pra hora da limpeza também, viu? Primeiro que os botões são removíveis e, pra ajudar, vem com um aro que os protege contra a entrada de sujeira. Além disso, o vidro também sai bem fácil do forno. Bom, né? Aproveite e adquira a Garantia Estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Se você italian a permitir que pleite, receb�, vai dar um beni super empol�� e�중에 COMO D em MMA COMO DIN BARUNUNA E CHQUEAD CENTES DE LAGABRA COMO DREX COMO DEMdt制 COMO D, PARA V alerta COMO DELAY COMO DELAY orro game COMO DELAY